O Hospital Salvatoriano Divino Salvador de Videira convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, dia 11 de junho, para falar sobre a atual situação da saúde no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O diretor André Ragnini relatou diversas dificuldades e afirmou que o hospital trabalha no limite, tanto com relação aos medicamentos do kit intubação, quanto em relação à disponibilidade de leitos. Ele destacou ainda que a mesma situação é enfrentada por todos os hospitais do estado. Nós apresentamos uma preocupação muito grande, porque parece ter começado uma nova onda, e nesse momento os hospitais em geral, de todo o estado, de todo o Brasil, têm muita dificuldade de comprar medicamentos do chamado kit intubação, que são essenciais para o atendimento dos pacientes de Covid. Então a gente está preocupado, porque a gente trabalha o setor de compras diariamente na busca desses medicamentos, e tem muita dificuldade de compra. Falamos com o estado, o estado também não tem condição nesse momento de nos fornecer em quantidade suficiente, e isso tem manifestado bastante preocupação em todos os profissionais, por isso que a gente está aqui para conversar com a rádio, enfim, para levar essa informação, e pedir para que a população tenha consciência e tome cuidado nesse momento. A gente está aqui para atender todo mundo, mas sem os insumos se torna muito difícil. A coordenadora de UTI do Hospital Divino Salvador, doutora Sara Hilgert, alertou que os medicamentos, tanto do kit intubação, quanto antibióticos para tratar infecções decorrentes da internação por Covid-19, estão acabando e existe muita dificuldade para compra. A gente tem tido ondas de necessidade de medicamentos, cresce os números de casos, cresce a demanda de pacientes graves, cresce a necessidade dessas medicações. E a gente tem que adequar a sedação do paciente ao que a gente tem no estoque. E o nosso estoque nem sempre está conseguindo, a gente tem conseguido suprir, porque o hospital tem feito muitos esforços para ter essas medicações, mas como o André falou, a gente está chegando na terceira onda e os insumos não estão conseguindo ser repostos. Então, assim, os sedativos que a gente usa já estão escassos, e esses três medicamentos estão, assim, numa dificuldade de compra muito, muito grande. E sem isso feito da maneira ideal, o tratamento também não é ideal, porque se a gente não tiver o remédio correto, o paciente não ceda direito e prolonga o seu tempo de internação na UTI. Fora isso, a gente tem as coisas que são consequências da Covid-19. E para tratar os pacientes adequadamente, mesmo sendo uma doença viral, a gente precisa de antibióticos. E os antibióticos para tratar uma determinada bactéria que se espalhou, se você expor em qualquer serviço de saúde do Estado, existe muita KPC, que é uma bactéria que o tratamento é feito geralmente com um antibiótico. E esse antibiótico também está escasso. Sobre as vagas para a internação, a Ragnini afirmou que não há mais leitos de UTI disponíveis. Hoje a gente consegue atender esse paciente na enfermaria e na urgência e emergência. Na UTI a gente não tem vaga, vai depender de uma alta, seja ela por melhor ou por óbito, enfim, de algum outro paciente, para que a gente consiga receber um outro paciente dentro da UTI. E a gente não tem vaga, vai depender de um outro paciente.